Cadê o papai filho? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai filho? Chame o papai. Cadê o papai? É filho, cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai filho? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai filho? Fala papai. O papai tá aqui. Cadê? Tá aqui meu filho. O que você quer? Cadê? Madre?